É, rapaziada. É, eu liguei pra ela e terminamos. Vou ser bem honesto com vocês. Tá acontecendo muita coisa e... Sabe? Pô, fiquei feliz pra caramba. Chegou minha câmera nova, meu telefone novo. Inclusive eu tô gravando nela agora. Porra, que coisa, hein? Olha a qualidade. Eu ainda tô com um vazio, sabe? Olha a qualidade. Tipo, eu não sei explicar. Pô, mostra até que usando ela é um pouco feinho, né? Deve ser... Pô, ele ficava mais bonito na câmera do iPhone. Tudo que tá acontecendo, sabe? Eu... Sei lá, cara. Só tô me sentindo meio estranho. Sabe aquela sensação de quando você tá... Bem, mas tá perdido por dentro? Eu tô mais ou menos assim. Eu tô literalmente há umas meia hora olhando pro nada e... Sem entender o que que tá acontecendo. Ué? Cês escutaram também? Ih! Alguém tocou a campainha. Vitória, o usuário escoche mandou cinco reais... Sempre assim! Sempre assim! Valeu, irmão! Tamo junto, porra! Opa! Alô! Vou lá ver o que que é. Sei lá, cara. Sempre quando toca a minha campainha... Minha um B.O. E vai sobrar pra mim resolver ainda. Quem que você é? Tá tocando a minha caça às horas, mano. Quem será? Quem será? Quem será? Oi! Vamos! Vamos sair! Que isso, Calvão? Tá maluco? Vamos! Vem! Bem, mas... Vamos sair! Sair pra onde, mano? Tá maluco? Vamos sair, mano! Ficar aqui em casa, trancado? É, né? Tipo... É sexta, né? Que sexta, então? Vamos sair, vai! Vamos! Que empolgação que é essa, mano? Vamos sair, pô! Vamos ficar em casa, trancado, é chato! Cara, eu vou ser honesto. Eu não tô em clima bom hoje, tá? Clima bom, cara. A gente vai melhorar. Vem, vamos! Como você vai melhorar? Calvão! Vai melhorar o seu dia, vamos! Calvão! Vamos sair, se troca, vamos! Calvão! Vamos sair, Lopes! Vai, Lopes! Isso, Calvão! Meu Deus, mano! Eita! Tá querendo alguma coisa e não tá sabendo pedir, hein, Calvão! Tá, eu vou fechar a porta. Tá, você vai vir? Vou! Bem, gente... É sobre a Emanuele. Ai, ai! Ó, usa essa aqui, ó! Usa essa! Usar pra quê, Calvão? É festa de 15, pô! Vamos sair! E daí que é festa de... Pô, eu adoro colar em festa de 15! Papo reto! Valeu, Thaliso! 15, cara! 15 tem que ser terno, né? Aqui, esse aqui. Nossa, esse aqui vai ficar a CRI, hein? Calvão! Guarda, mano! Não, pô! Vamos sair! É festa de 15, mano! É, mano! Mas eu não tô em clima de sair, tá? Eu quero que você entenda isso, pelo menos. Corrida bolinha, porque bebida roupa... Irmão! Eu só não quero sair hoje! Não, pô! É sexta! Vamos sair, mano! Cara, eu sei que é sexta-feira! Mas... Eu briguei com a Emanuele. Não sei se você sabe. Vou dar 200 pontos pra vocês aí. A gente tá 200. Aí vai se zoar, né? Para, cara! É? Brigou com a Emanuele por quê, então? Mas... Pensando por esse lado... Pronto! Até que pode ser. Você é honesto, eu não sei, velho. Eu só... Briguei pra ela e... Outra pessoa atendeu. Outra, sem ser eu. Sabe? É. Foi coro, isso. Para de zoar, cara! Eu tô falando coisa séria. Hoje, cara, coloca um pouco da minha live aí. Porque eu tava em live, mano. Pra rapaziada entender e pegar o momento. E... Sei lá, mano. Outra pessoa atendeu. Não foi ela, foi um homem. O quê? Eu sei que eu tenho que confiar nela, mas... A pessoa que atendeu é uma pessoa que ela já ficou. Ah! E ela tava na casa dele. Na casa dela? Na casa dele, não dela. Dele! É, tropa! O Zan, ela tomou o galho pro Robert de novo. Dele! Vai já melhorar seu dia. Hoje é festa de 15, mano. Tá, mano. Independente se for festa ou não, mano. É, cara. Eu vou ficar sofrendo. Pô, o namoro dele durou bastante até, tropa. Durou uma semana e dois dias. Pô, vai ficar sofrendo, cara. Na sexta-feira. Calma. Não tem... Tomou o chifre do Robert e do Manu Cassiano. O que fazer, mano? O que é que tem? Vai ficar aí escutando a música sertaneja, chorando aí. Ei, não me zoa não que você também, quando tá malzinho, você fica desse tipo. Ah, aí não. Você tá apelando, já. Tá, e o que que você... Seu tempo de laude, foda-se. O que é que eu faço, então? Liga pra ela, então. Converse com ela. Ligar pra ela. É? Tá maluco? Liga, porra. Agora confessa, resolve isso logo. Se eu ligar pra ela, será que ela vai me atender, pelo menos? Vai, vai. A gente brigou, calma. Tô falando sério. Vai, ela quer resolver também, cara. Não, vou ter que ligar desse, porque o 1014 ainda tá bugado, rapaziada. Então... Vou ter que ligar. Então... Vou ter que... Achei que era eu. Vou ter que ligar. Sei lá, calma. Acho que é melhor eu nem ligar, tipo... Não é uma boa ideia, sei lá. Não, você vai ligar. Resolve logo esse negócio, cara. Deu? Você vai ficar sofrendo aí, meu. Vou, mano. Você vai ligar. O que que eu posso fazer? O que que eu vou falar? Eu vou atender e falar oi, tudo bem? Beleza? Eu não sei o que vocês estão fazendo. Só resolve isso e acabou, cara. Vou ficar sofrendo aí. Se der bem, a culpa é sua, tá? Não, eu tô fora. Meu Deus, cara. E o real, tô com medo do que que isso vai dar? Ah, eu tô bem? Tô ligando. Oi. Manu? Peraí, bebê. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Tranquilo. Ela, peraí, bebê. Só um minuto. Ele acha que ela falou com ele, mas na verdade ela tá falando com o Cassiano, tá ligado? O corno tá me ligando aqui. Deixa eu pular com o corno, tá ligado? Deu aquela mutada de um segundo, pá. Passou o tempo. Beleza? Bora. Porra. Eu sabia que ia dar B. Calma. Eu sabia. Calma. Não, é melhor eu desligar, eu sei lá, eu vou fazer outra coisa. Não desliga, não desliga. Mano, é melhor, é melhor. É o melhor que eu posso fazer, entendeu? Porque sei lá, mano, vai que ela tá ocupada ou não sei, mano. Não, não, relaxa. Ela tá falando com a irmã dela, calma. Será que ela tá falando com a irmã dela? Falou, Boutou. Ah, tá tranquilo. Já tá tranquilo pra falar? Aham, pode falar. O que é que você precisa? Não, eu só liguei pra saber sobre o que aconteceu esses dias, né? Que a gente não tá se falando muito mais. Ah, sei lá, eu tentei te explicar. Você não quis me... Eu te liguei de volta aquele dia e você me ignorou. É, tipo, beleza, mas... Você sabe, pô, é um cara que eu não gosto e... Poxa, eu sei que você já ficou com ele, você tava na casa dele e ele que atende. Beleza que ele é seu amigo, cara, mas... Imagina a minha cabeça, como é que tá? A gente não tá se falando. Eu te entendo, eu te entendo. Por isso que, inclusive, eu te liguei de volta. Até falei, tipo, ah, eu entendo, eu acho que eu também ficaria brava. Mas aí vai adiantar o quê? É, muita coisa não vai adiantar. Mas não vai adiantar também os seus amigos que querem atender, não o seu telefone, né? Mas é porque você ligou na hora errada. Tipo, não na hora errada. Que? Como assim, hora errada? Ah, você entendeu? Pera, não, hora errada como assim, não. Pera que eu não entendi de novo. Zané, ela tava beijando na boca o Cassiano e o Robert, irmão. Aceita, cara. Eu te avisei há muito tempo. Foi falta de aviso, tropa? Foi falta de aviso nosso? Não foi. Eu já falei desde o começo. Agora, tomara que tu caia. Mais que isso aqui, ó. E por que que ele tava com o seu celular, cara? Meu Deus, eu já te expliquei 10 mil vezes. Falta de aviso não foi. Meu Deus, mano. Sério. Eu que não quero te ouvir, olha o que que tá acontecendo. Olha tudo o que tá acontecendo, cara. Pô, eu tô à distância, eu não posso fazer nada. Nem eu, não posso fazer nada do que você faz ainda. Exatamente, mas esse é o fato. Eu não tô fazendo nada. Nada, nada. Nem eu. Eu tô deixando de sair hoje, sei lá. Cara, eu tô zero ânimo. Eu não aprendesse de fazer as coisas por conta de você. Será que não tá machucando eu e você esse relacionamento? Não sei. É, talvez esteja. Mas sei lá, eu gosto, mas eu não quero terminar. Tipo, sei lá. Tá, 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 deu, deu, deu. Ô, Manu, vem. É o quê? Aqui é o Cauã, o amigo dos anelos. É o Cauã. Ó, é o seguinte, Manu. É, eu não quero saber o que tá acontecendo entre vocês e tal. Mas ele vai sair comigo e acabou, tá bom? Meu Deus. Parabéns. Você é um inútil. Meu Deus do céu, que carinho. Meu Deus do céu. Cara, se eu fosse o Zanela, eu só dava aquele empurrãozinho aqui agora. Já tá na beiradinha. Só coloca uma cama elástica lá embaixo. Só pra dar um sustinho. Ô, caiu. Voltou. Ai, que susto, Zanela. Só o susto. Tá bom, tchau. Oi. Cauã, você é maluco. Vamos sair, cara. Você tá entendendo o B.O. que você acabou de fazer? Eu não, é você. A responsabilidade é sua. Eu tô foda. Cauã cagou no pau, mano. Cagou no pau, velho. Eu simplesmente tô ferrado. Cauã. Imagina você namora e você fala isso pra sua namorada. Você não pinça, né, pista? Você é tranquilo, pô. Empurra ele. Coloca uma câmera elástica só pra ele fazer o reverse. Daí ele volta. Só pra dar um susto, cara. E agora eu vou tentar falar com ela de volta. Não, vai dar tudo certo. Agora deu. Você já resolveu ele. Tá tudo certo. Fica tranquilo. Tá bom? Quer o terno? Vou pegar o terno. Cauã, cara. Mas se bem que a menina é minha amiga também, né? Valeu, Júnior. Obrigado, irmão. Então, é. Sua amiga, pô. Você tem que ficar sofrendo, hein? Tá, eu vou ligar pra ela pelo menos pra avisar que eu vou. Só avisar. É, só avisar a situação porque o jeito que você terminou aqui não foi muito bom, né? Tá. E me tira disso, tá? Pelo amor de Deus. Manu, o Cauã, ele pegou o celular e falou umas coisinhas que não era pra falar. Ah, eu ri. Desculpa ele. Tipo, é que a gente tinha um aniversário hoje e eu ia falar que a gente... Pode ir. Mas a gente tá de boa? Não, não tá. Pode ir pra sua arregulada. Você vai. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Sei lá, cara. Você quer que eu fale o quê? Não, cara. Fale nada. Vai pra onde você quiser. Eu quero ficar com você, cara. Mas você complica também. Lógico que eu complica, ô idiota. Tu que... Quis web namorar, quer fazer GF com 16 anos, irmão. 16 anos, tu quer namorar uma menina que mora em outro estado, do outro lado do mundo? Quer ficar ligando pra ela de madrugadinha e ficar assim, ó. Ai, ai, Manu. Porra! Tu merece mesmo, cara. Papoeta, eu te amo, mas tu é burro. Ah, tu é burro. Entendi. É só eu que complico, né? Tá, não vai adiantar a gente ficar discutindo. É, não vai. E nem seus amigos ficarem se metendo. Ah, agora a culpa é minha. Dos meus amigos também. É só você conversar com eles, pra eles não ficarem se metendo. É igual os seus se metem também, né? Só quem chegou até aqui no vídeo escreve burro. Não se mete. Não, não se mete, não. Só atende o telefone. Ah, e os seus pegam o celular pra ficar falando que você vai pra recuá-los. Tá, não vai adiantar a gente ficar discutindo. Tchau. Ok, tchau. É, eu acho que ferrou pra mim. E pra mim também, tá? Não foi só pra você. Mas eu não quero malgar nenhum dos dois. É, melhor eu ficar em casa hoje. Boa festa. Não, tô falando sério. Pra evitar briga, mano. Já deu coisa demais por hoje. Vai por mim, curte, manda foto e vídeo. Fechou? Eu acho que eu amarei os dois, velho. Parabéns. Ah, no pior do que já tá, não tá. Vou tá. Eu não sei. Não piorou, né? É genial. Eu vou descobrir isso amanhã. É, eu vou descobrir isso amanhã. Ah, eu vou pra cacete. Falou? Tchau. Fica com Deus. Precisa de uma coisa, tá bom? Fechou. Agora eu vou fazer minha live, pelo menos. Aqui ela não surta. Parabéns. Temos um animal. E que animal. E que animal. Que animal.